Bom, se você é jovem, adolescente aí e também gosta de finanças, gosta de aprender a ganhar dinheiro Bom, passa nesse meu outro canal aqui, olha, onde eu ensino a ganhar dinheiro totalmente pela internet, beleza? Link aí no comentário fixado Bom, como todo mundo sabe, ter uma boa thumbnail é muito importante Então hoje eu trago pra vocês como fazer uma thumbnail diferenciada pelo seu celular Opa pessoal, tranquilo? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma thumbnail profissional da forma mais rápida possível, ok? Por que, Nico? Bom pessoal, aí no pack do vídeo eu já vou tá deixando o fundo, já vou tá deixando o texto praticamente pronto pra vocês Então é só você estar baixando e tá editando por cima, ok? De uma maneira muito simples e rápida Então se você quiser aprender como que faz esse tipo de thumbnail, vem comigo, aperte os cintos e bora lá Aqui pessoal, entrando no PS Touch, lembrando que essa é a versão mais profissional que tem do load dela aí na descrição Você vai tá vindo aqui, olha, na fotinha com o mais, feito isso, vai tá vindo aqui, olha, em biblioteca de fotos Vai estar aparecendo, pessoal, várias e várias pastas Nico, em que pasta eu vou, rapaziada? Bom, você vai tá procurando a pasta de download e vai tá pegando, olha, o fundo que eu vou deixar pra vocês baixarem No meu caso, olha, esse fundo tá em outra pasta, então eu vou tá pegando aqui Ah, Nico, o fundo é amarelo, eu não quero amarelo, eu quero, deixa eu ver, azul Então é bem fácil Vem aqui em FX e colorir, pessoal, vamos supor que eu queira um verde, olha Iluminação deixa zero, coloca o verde que você quer aqui, olha, dá um ok, vem em níveis e aumenta um pouquinho E caso você queira também, olha, pode tá colocando um desfoque Mas no meu caso, olha, eu quero o amarelo mesmo, então eu vou tá voltando aqui Beleza, Nico, e o próximo passo, ó, vem nas duas fotinhas com mais Clica no mais, camada de foto Biblioteca de foto E pega a sua fotinha, ok? Isso lembrando, caso você queira Estar colocando a foto De alguém, beleza? Então eu vou tá pegando a minha aqui Vou tá adicionando aqui no canto e vou dar um ok Beleza, Nico, e agora? Agora, pessoal, a gente vai tá fazendo Um contorno Para o vídeo não ficar muito longo E como esse contorno eu ensino em praticamente todo o vídeo, pessoal Eu vou tá dando um corte aqui, beleza? Mas caso você não saiba fazer esse contorno No vídeo que tá aparecendo aí na tela Eu ensino passo a passo Então olha o vídeo Link aí no comentário fixado Aprenda e volta aqui Aqui, rapaziada Fiz exatamente como tá lá no vídeo E esse foi o resultado Então passa lá Faz aqui na sua render, ok? Que vai tá ficando que nem o meu E é muito fácil de fazer, ok? Beleza, Nico Qual é o próximo passo, olha? Vem na biblioteca de fotos aqui E agora a gente vai tá pegando o nosso texto Então vem aqui nas pastas E procura aqui, olha A pasta do Pixel Lab Então olha, Pixel Lab aqui, achei Vem aqui pra baixo E você vai tá pegando o seu texto, beleza? Então olha, Pixel Lab, Pixel Lab Vai lá pra baixo Pega o texto aqui, olha Dá uma aumentada E coloca aqui no meio, beleza? E agora você vai tá separando os dois aqui E vai tá editando Rapaziada, pra quem não sabe também O texto que eu fiz nessa thumbnail É praticamente o mesmo texto Que eu faço em todo vídeo aqui no canal Só muda a cor mesmo, ok? Pra quem não sabe Eu também já ensinei esse texto Aqui no canal, beleza? Então como eu falei Para o vídeo não estar ficando muito grande Caso você não saiba fazer esse texto Passa lá no vídeo, ok? Link aí no comentário fixado também Aprende E volta aqui Eu prometo que essa é a última vez Que eu vou tá cortando, beleza? E é isso Aqui rapaziada Fiz o texto Ficou exatamente como tá lá no vídeo, ok? É bem fácil, olha Dei até uma brincada Coloquei uns textos aqui E o que eu recomendo você tá fazendo, rapaziada Olha Vem aqui, olha No símbolo de regulação de cor E coloca níveis E abaixa um pouquinho, tá vendo? O texto vai ficar bem e bem mais bonito Dessa forma aqui Agora Vem aqui nas duas fotinhas com mais aqui Clica no mais E camada vazia Colocou a camada vazia Pega o seu círculo, tá vendo? E coloca o degradê do texto Colocou o degradê do texto Dá um ok E vem aqui, olha Deixa o modo Subexposição linear FX Deixa o desfoque no máximo Ó E dá um ok E vem aqui, olha Pega Duplica essa bolinha Oculta uma delas, tá vendo? Pega a que não tá ocultada E deixa embaixo da render, ó Move ela pra debaixo da render Dá um ok E diminui a opacidade Diminuiu Vai tá ficando dessa forma aqui Agora Pega outra aqui, tá vendo? Pegou Pode tá duplicando ela também Oculta uma Arrasta aqui pra baixo E você vai tá colocando, olha Em outro canto da tela No meu caso Eu vou colocar aqui no canto esquerdo E vou tá abaixando a opacidade E vai ter, rapaziada Esse efeito, olha De brilho Um efeito bem E bem legal Deixa eu ver se eu consigo Mudar a cor disso Não Só vou abaixar mais um pouquinho A opacidade Beleza, Nico E agora, rapaziada Você vai tá pegando Algum detalhe Alguma coisa Pra você tá dando um detalhe Beleza? Pra não ficar muito vazio No meu caso Vou tá colocando, olha Essas caixas da Amazon Não tem nada a ver Com o assunto do vídeo Podem, olha Vai tá dando um detalhe legal Então, olha Vou tá vindo aqui Vou tá mudando a cor da caixa Beleza, ó Níveis Vou colocar meio que um dourado Vou dar um aqui, olha Beleza E faz o mesmo truque Duplica uma das camadas, olha Pera aí Duplica uma das camadas Oculta outra, olha Pega que não tá ocultada Arrasta pra baixo E você vai tá colocando, olha Aqui de lado, beleza, olha Duplica, coloca aqui Deixa eu ver, ó Vou tá colocando aqui Atrás da render E vou tá dando um desfoque Dê um desfoque E vai tá tendo esse resultado E vem aqui, olha Duplica essa caixa Vai no E transformação E move para outro canto Feito isso, olha A gente vai tá repetindo isso Mais uma vez Duplica Vai no E transformação E coloca em outro canto Tá vendo? Mais ou menos assim Fiz isso E agora, Nico Pode vir aqui, olha Nas duas fotinhas com mais E tá mesclando pra baixo Todas essas caixas Beleza? Agora vem aqui Duplica a camada Deixa o modo Subexposição linear E dá um desfoque Deixa aqui, ó 38 mais ou menos E abaixa A opacidade, beleza? Vai ter um efeito Muito da hora E você mescla pra baixo Se você quiser Pode até tá mexendo Em níveis também, ok? Beleza Agora vem aqui, olha Na camada do fundo Clica no mais Camada de foto Biblioteca de foto E procura, olha A pasta aqui, olha De bordas coloridas No seu caso Vai tá aí na pasta De download também, ó Bordas e cortes E você vai tá pegando Essa imagem Que eu vou deixar Pra vocês baixarem Tá vendo? Só deixa eu recortar aqui, olha Do canto direito Beleza Recortei do canto direito Vou mexer em níveis também E agora É só você tá salvando Então, rapaziada Realmente espero Que esse vídeo Tenha ajudado você, ok? E eu peço perdão Se eu me enrolei Em alguma parte Se eu falei Em alguma parte Que você não entendeu Porque realmente Eu tô voltando No YouTube agora Tô voltando A focar no YouTube Beleza? Esses dias Estou meio triste Estou... Não triste Estou meio desmotivado Aqui com o YouTube Porém Já já estou voltando, ok? Aguarda aí Que eu vou estar voltando Com tudo para o YouTube Beleza? Então é isso Fique com Deus Que Deus abençoe a tua vida E até o próximo vídeo Falou e fui, rapaziada